Olá pessoal, vou mostrar que eu pranto minhas rosas Vou plantar na caixinha de leite Aqui é uma batata, né? Corta ela no meio, faz um furo Aqui já estão os galhos que eu peguei Lembrando que essa lua nova é ótima pra plantar Aí você coloca aqui o galho na batata, né? No buraco Coloca aqui na caixinha de leite Aí vamos com a terra A batata é pra dar umidade, né? Fazer com que ela brote mais rápido Opa, peraí Ele tá segurando aqui ao mesmo tempo Vamos colocar a terra aqui agora Coloquei a terra aqui Um boazinho Agora um pouquinho de esterco Tipo um rau Fica bem estercadinho Se pressiona aqui Pra ficar bem firme Coloca mais Aí Coloca água Fica bem Úmida Hidratada, né? Mais um pouquinho de esterco Pois é Aí depois que em poucos dias Ela vai começar a brotar aí Tem umas outras que eu já plantei Espero que goste E mais Lá Aí Assim Anderson E aí E aí Aí Obrigado.